Cola pra cá, Menor do Jota e Pitbull versus... Carai, cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui... Tozarelli e Pipa! Gente, vocês um pouco mais pra ver, só pra aparecer o negócio na câmera. Os dois pra frente e vocês dois... Quem começa, rapaziada? Isso mesmo. E quem vai chamar na sequência? Os dois. Aí, rapaziada, é o Pipa e o Tozarelli do meu lado esquerdo versus Menor do Jota e o Pitbull. O Pipa e o Tozarelli começam, certo, rapaziada? É isso mesmo. Os caras vão puxar a vibe. Então, antes do DJ soltar aquele beat, mano, já joga a mão pro alto aí que se sentia à vontade, mano. Vamos jogar uma energia da hora pros MCs fazerem uma batalha foda? Vamos fazer esse combinado aí? Quando tiver uma rima foda, vamos reagir? Fazer aquele furduço de quebrada? Certo? Então tá combinado. Quando você quiser, DJ, Alia, quando você quiser. Levanta a mão naquela banca, deixa eu dar na casa. Deixa eu dar na casa. Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hippie! 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 Aí, Pitbull, eu vou dar salve pra tu. O Pipa que é singelo sabe que eu não amarelo. As doenças de Pitbull que cê tá pegando foi tudo eu que criei Que eu sou cachorro caramelo Você vai entender Tá ligado, pode crer Só que o cachorro, o caramelo Mas não lançou antes de você Eu lamento te dizer Olha só, você é um escroto Caramelo hoje toma uma brinca Porque motoqueiro tá osso Mas eu faço minha rima e agora cê é réu Pra libertar todos mano lá do banco dos réus Mas você vai entender Que daqui cê vai pro céu E a gaguejada que cê deu é lá da gaga de Léus Você acha que a ponente para vir me atacar? Falou que é cachorro caramelo Eu vou contra-atacar E uma boa eu tenho para te dar Caramelo você era o rei da rua Até o pitbull chegar Até o pitbull chegar Não, não, então pega a crença É só levar meu mano que já pega uma doença Aí cê tá ligado, eu faço mano Consome, pitbull morre de tudo Caramelo nem de fome Então tranquilo, tá suave, quem diria Que eu sou a gaga de Léus São Paulo, conexão com a Bahia Mas tá tranquilo, cê tá ligado agora Pode que a gaga de Léus Fazendo um flow Com certeza rima mais que você Até do que você Sinceramente essa rima Que cê vê eu é clichê Pitbull, dono da rua Aqui sem brincadeira Vamos ver se ele é mesmo Com focinheiro e coleira Porra, porra Vocês ainda vai gritar Mas de quebrada mano eu vou te explicar Causa doença, eu trago poesia A doença que eu passo para tu é rapfania Não disse que causa, disse que tem Uma doença de pele Quando nasce os pitbull tem Aí cê tá ligado, eu sou do gueto Então pega a doença pra esse branco Que o pipa é todo preto Tá tranquilo, tá suave, você sabe que é feroz Se a doença for na minha pele Eu quero que se foda eu rimo com a voz Vai tá ligado, tô te dizendo Faço freestyle, eu só sei escuto É, a doença não pegou na minha pele Meu dente que vai voar no seu pescoço Tem rima até com seu bogô É o compromisso Mas vamos, se você tem garganta Aqui pra isso Mas eu faço minha rima E aqui é sem agismo Preto e branco é unido Estudar um colorismo Mas ele não é preto Sabe que é os eficaz Aí Zuluzão, nós achamos um negrão demais Aê Negão Cê nasce com sorte Você não é o pipa Cê é o Travis Scott Muito barulho pra esse primeiro round Calma aí, calma aí, calma aí Ei família Eles mereceram, na moral Muito barulho pro primeiro round Da forma que aconteceu Barulho pra um só Não gostou Palminha Da forma que aconteceu Rápido e rasteiro Barulho pra zima Gipi Pitozarelli É isso mesmo Computado Diferentemente Melhor do Jota e Pitbull 1 a 0 Mas fica tranquilo Que tudo que vai Volta Quem terminou Solta aquela pedra DJ Adam Satisfação, Leste Obrigado Olha a pedra Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Se você rima no trap Você vai rima no flag A plateia quer o quê? Solta Tem quem tá tirel Que separa o militado Militante A mãe preta chora o quê? Solta Vem, vem, vem Esse é o Pipo Eu tô truzarelli Você fala até da cor da pele Temos travando Meu mano Cê sabe que o verso bom Aqui só repele Você tá falando até de pele Só que ele digo Meu mano Que eu tô no pique Se o rap grudou na minha pele Eu quero morrer Tendo essa dermatite Mas cê fala de mim Fala pro cana Que eu fui abordado Que chegou o mano A opressão E chamou até os mano de macaco Tá bom com nós Você tá ligado Que eu faço E mostra meu mano Que tá bom Mano O preto é preto Eles é racista Não difere do tom Eu também já passei Pessa situação Tudo é você que se esconde Quando o policia Chamou de macaco Eu mostrei pra ele Eu sou culto O King Kong A opressão Cê tá ligado Quando eu fiz não Não pode crer Só quer te ver Essa mano Nasceu pra vencer Chama de macaco Do pique Mas vai rir É, com certeza Você sabe Não é o truta Agora a rima é esférica Mas tem muito mano Que sai da quebrada Pra fechar Capitão América Eu não fecho O que diz cara Sabe por quê? Fama em eles é uma peste Porque nós é a revolução Eles tiraram de favela Do quem é da leste Capitão América Ele é sem estética E nem curte hip hop Capitão América Esse herói De onde eu venho Nós vem um super choque Vem, vem, vem Vem, vem Oh, oh, oh No entanto Ele te chamou de macaco Ou ele chamou Os seus amigos A diferença é que Quando nós tomamos abordagem Você sai leso Nós sofremos perigo Cala tua boca Você tá ligado Meu mano Que isso é moleque Mano Você assusta o meu joão Que você tá por em golpe Tirou a tampa E eu tava lá no rap Centro do poeiro Sou verdadeiro Sabe que eu bato Mano Até estroço Mano Só conto minha vivência Não me inspiro Na história dos outros Então você se liga Porque minha verdade É nu e crua Então você tava no poeiro Mas isso fica de espico O que é briga de rua Mas tá ligado Vou te dizer Faço freestyle Você não garimpa Você tá tirando a tampa do poeiro Tá ligado Pode vir que eu mato O que é briga de rua Você sabe camarada Agora mano Que você tá na contra mão Você tá na rua da leste Então vem menor do jota Vamos ver a disposição Você não vai trocar Você não vai brincar Você sabe tudo Eu vou te dizer Pode juntar você Seu parceiro Isso assusta é trocação De rp Você vai perder Você tá falando Da sua vivência Você tá ligado Mano Que eu faço direito Seu freestyle é conceito A minha vivência É chegar na leste Basta é branco Que se acha preto Meu freestyle é direito Eu digo Da colé Do esgoto Você é rato Eu sou preto E você é branco Homestead Sabe qual é a diferença Meu mano Eu faço rap na função Mano Você falando essas merda E o teu mano E o Viva pregando a união Fazendo essa porra Meu mano Sabe que eu faço agora a função Mano Do gueto Então tudo é preto Então por que praticar separação Tem que sair na mão Então na rima Eu ando bem Porque se eu te der um soco Meu tudo Eu te bato Sei a corda ser No ano que vem Mas tá ligado Vou te dizer Faço freestyle Toma pipoco Se você quer Rinho no soco Eu vou mostrar Qual que é linha de soco Linha de soco Você sabe truta Você não curte a vibe Então você vai até Ser bilim Porque linha de soco Eu só entrego Uma punchline Mas você vai entender Camarada Que agora rima O que nós troca Nós quer falar Até espanhol e inglês Porque nós quer viajar Para a Europa É isso mesmo Vamos para a votação Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Quem começou Foi o Pitbull E o Menor do Jota Certo? É isso mesmo Aí família Barulho para um só Não gostou Palminha daquele modelo Barulho para as imbas De Menor do Jota E Pitbull Computado Computado Diferentemente Barulho para as imbas De Pipe Tozarelli 2 a 0 Muito barulho Para Pipe Tozarelli Também Menor do Jota E Pitbull Para a próxima fase Ei Andrade Cadê tu?